Lebron James, Anthony Davis e Yannis Antetokounmpo juntos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chuá. Por que comecei a falar disso, né? Porque o Anthony Davis está demorando um pouco para assinar a renovação de contrato com o Lakers. E qual que é a teoria por trás disso? Que ele estaria esperando o Yannis alongar ou não o seu contrato com o Milwaukee Bucks. Caso ele não faça a extensão de contrato, na temporada que vem ele seria free agent. E aí o que o Anthony Davis quer fazer? Ele assina um um mais um, porque daí os três seriam free agents no mesmo verão, na mesma pós-temporada. E aí os três poderiam assinar juntos a partir do ano que vem no Lakers. Ia ficar engraçado, porém ia perder um pouco a graça da NBA, né? Então é essa teoria que está rolando. Se o Tocumbo estender o seu contrato com o Bucks, aí sim o Anthony Davis vai pegar e vai fazer um contrato longo também para ele no Lakers. O máximo que ele puder pegar, né? Não sei quantos milhões vai dar isso, 250, 195, enfim. O que importa é que tem essa teoria da conspiração, que talvez não seja tanta conspiração assim. Pode ser que haja um fundo de verdade nisso. Agora vamos aguardar. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque o Bucks pode fazer essa proposta de extensão até o início da próxima temporada, assim como o Yannis pode responder até lá também. Então vamos aguardar para ver se vai ter essa famosa panelinha no Lakers. Só para completar aqui um pouquinho no Lakers, trouxeram Marc Gasol, Montreux Harrell, Wesley Matthews e numa troca o Dennis Schroeder. Além de renovar com quem teve os Caldo e o Pope, ou seja, a meu ver eles fortaleceram a equipe, né? Porque perderam o Javal Magui numa troca, o Dwight Howard foi para a Filadélfia, o Avery Bradley que não jogou na bolha, mas que estava fazendo uma boa temporada, foi para o Miami Heat, né? E o Ryan Rondo foi para o Atlântico. Eu acho que eles deram uma rejuvenescida na equipe, melhoraram inclusive a qualidade da equipe, né? Então, Lakers super favorito para a próxima temporada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho também, que cada vez que sair um vídeo nosso você vai ser lembrado pelo YouTube. E já que nós falamos do Ryan Rondo, vamos falar do Atlanta Hawks, que foi um time que, a meu ver, mais se mexeu, mais conseguiu melhorar a equipe. O Lakers já era muito forte, ficou melhor, super favorito. O Atlanta, a gente lembra bem, nem jogou nessa fase de bolha, porque não tinha chance de classificar para os playoffs. Porém, tem o Trae Young, né? E eles montaram um time muito interessante ao redor do Trae Young. Nessa free agency, eles conseguiram trazer o Rajon Rondo, o Danilo Gallinari, o Bogdan Bogdanovic e o Chris Dunn. Além do que, já tinha o Capela da temporada passada, que veio numa troca com o Houston, né? Então, reforçou o Garrafão. O cara que joga muito bem o Pique-Rom, ainda mais com o Trae Young, que vai fazer uma dupla espetacular, a meu ver, e protege muito bem o ar. Além disso, o John Collins vinha numa temporada sensacional, com 20 pontos de média, e 40% no aproveitamento dos 3 pontos, jogando na posição de ala pivô. Você tem ainda o DeAndre Hunter e o Ken Radish. Também eram caloros no ano passado, tiveram boas temporadas, e vão servir nesse equipe de apoio, né? Vindo do banco. Ou seja, vai ter uma equipe titular bem forte, bem talentosa, a defesa melhorou significativamente, e o banco vai estar forte também, né? Com o Rondo coordenando esses garotos. Vão ter situações em que o Raja Rondo pode jogar junto com o Trae Young também. E além disso, no draft, eles pegaram o jogador numa posição que precisava de um banco também. Posição do capelar, ou seja, o pivô. E um cara, pegaram um cara que defende muito bem o ar. Eu até vou ler o nome dele aqui, é difícil de falar. Onieka Okungu. Cara forte de rebote, ótima defesa, e vai ser, assim, fundamental pra jogar essa situação de pick and roll também, com o Trae Young, com o Chris Dunn, que chegou também, né? Com um armador aí de suporte. Ou seja, uma equipe muito interessante. Pra mim, deram um upgrade muito grande. E esse time do Atlanta, pra mim, nessa temporada, chega nos playoffs. Vai ser bem divertido de vê-los jogar. Um recadinho rápido, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, clica aqui embaixo, você vai ter um link. Quase todos os dias eu consigo mandar mensagem lá pra vocês, pra falar o que tá acontecendo no mundo da NBA, no mundo do basquete. Eles colocam os conteúdos lá também. Enfim, tá bem legal o grupo, cada vez maior. E o que nos motiva sempre a continuar postando conteúdo de basquete por lá. E um terceiro time que se reforçou bastante, e nem, portanto, pelas contratações, mas por manter, praticamente, a base que terminou bem a temporada passada, né? Eles, durante a temporada, não foram muito bem, mas lá na bolha, a equipe deu um passinho pra frente, que é o Portland Trail Blazers. Eles conseguiram recuperar o Zach Collins, que depois se machucou de novo, né? Mas deve estar saudável pra próxima temporada. E os Yusick Nurkic. Mas, eles renovaram com o Carmelo Anthony, o Rodney Hood, que tinha se lesionado, né? Uma lesão de tendão de Aquiles também, tinha ficado fora da temporada passada, e um ótimo defensor. E conseguiram trazer o Robert Covington numa troca, e o Enes Kanter numa troca também. O Enes Kanter na troca com o Boston, e o Robert Covington numa troca com o Houston Rockets. Além disso, a equipe já tem, né? O CJ McCullough, o Damian Lillard, principalmente, né? Uma surpresa que eles tiveram nessa bolha, foi o Gary Trent Jr., que jogou muito bem. Ou seja, mais um cara na rotação, defensivamente muito bom. Ou seja, eles melhoraram aonde estava ruim a defesa. Trazendo o Robert Covington, renovando com o Rodney Hood. Principalmente aí, o Gary Trent Jr., muito bem defensivamente. O Zach Collins e o Nurk, saudáveis, vão muito bem defensivamente pra fechar o garrafão. Tem o Enes Kanter. A gente sabe que não é lá essas coisas, defendendo, mas ofensivamente ele vai bem. Então daí vai do técnico saber utilizá-lo de maneira inteligente, né? Poucos minutos, por alguns momentos em que a equipe tá precisando de alguns pontos fáceis, o Enes Kanter vai muito bem. Então eu acho que essa equipe do Portland já começa muito bem a temporada, e eu acho que briga pra ficar entre os quatro da Conferência Oeste. E vocês aí, o que acham? Que o Portland vai tão bem assim? Ou que eu tô louco, tô falando a maior bobagem do mundo, o Portland não é nada disso? Coloca nos comentários aqui pra mim também. Além disso, comenta pra mim o que você achou dessa equipe do Atlanta. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.